Canal DJ, o som que você vê. Canal DJ, o som que você vê. Inscreva-se. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Ai no ma... Ai no ma... Épa! 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 Baila tu vida, oye! Baila tua vida. Boa noite. Música 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 Barcelona, c'mon Barcelona, c'mon F***ing sound F***ing good It's f***ing great Everybody, now play What up world? How y'all feeling out there? We got some of that dirty Coming from the city of Barcelona You heard me? A toned con pond is coming from straight to Spain To you, getting down with the public sound Let's get it, Barcelona, c'mon 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 B**** B**** Toma Culo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Vamos! Vai lá! Vamos! Vamos, puchacha! Vamos! Vai lá! Vamos! 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 Vamos, puchacha! Vamos! Vamos, puchacha! Vamos, puchacha! Vamos, puchacha! Vamos, puchacha! Vamos, puchacha! Precien! 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 São Paulo! Pauro! Pionero! 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 Salvação! Pionero! 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 Tchau, destói Paraco, paraco Arriba! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!